Boa tarde. Boa tarde. No meu ponto de vida, eu acho que o adversário procura sempre marcar ou eu ou o Elton, então acho que acabo sobrando espaço para mim ou para ele dentro da partida para tentar armar a jogada para o nosso companheiro lá da frente. Você vê que o time já está com um entrosamento legal É o terceiro jogo treino que o Botafogo realizou Tem mais um agendado, mas o entrosamento já está legal entre vocês? A gente está vendo que o nosso entrosamento está crescendo Mas falta muito ainda A gente sabe que tem algumas fases que a gente comete bobas dentro da competição Dentro dos treinamentos mesmo Mas isso o professor vai procurar Sempre está procurando ajeitar a gente dentro da partida ali Dentro dos jogos, dos treinamentos E que a gente possa melhorar cada vez mais O que você tem sentido do ambiente do Botafogo? Você que passou recentemente por duas equipes do interior Penapolense e Rio Claro Eu não sei como é que funciona lá Mas aqui a torcida fica comentando o tempo todo em rede social Mesmo aqui em frente ao estádio Já existe essa cobrança antes mesmo de ter esses primeiros jogos de treino De que o Botafogo tem que se classificar Tem que conseguir subir para a Série C? Como é que você tem observado esse ambiente do Botafogo? Acho que o ambiente aqui é muito favorável para você trabalhar Acho que desde a primeira vez que eu cheguei e fui apresentado Acho que me senti muito bem pelas pessoas que foram me receber O próprio grupo também de jogadores, diretoria, comissão técnica E dizer que eu estou muito feliz também hoje no Botafogo E o pensamento nosso, a gente sabe da responsabilidade que é Em busca de sucesso Sabe da dificuldade que a gente vai ter também nesse campeonato Mas acho que nós todos jogadores estamos conscientes Que a gente possa buscar a nossa primeira classificação E depois sim em busca do nosso acesso O primeiro gol olímpico, quantos gols olímpicos você já fez na carreira? Acho que eu devia ter feito mais uns 3 ou 4 O que eu vou me lembrar agora, o que foi mais próximo Foi em 2012, acho que estava disputando a Série A2 pelo Penapolense E eu acabei fazendo um gol olímpico contra a equipe do Red Bull E eu acabei fazendo um gol olímpico contra a equipe do Red Bull